E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma nova skin super tome aqui no Roblox! Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Eu te apresento a Contos Store, a melhor loja de Robux barata no Discord! Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros! Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado! E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil! Primeiramente pessoal, vou vir na parte de customização e vou começar vindo na parte dos comprados e colocar o Roblox Boy! Se você não tiver esse personagem bem aqui, você vai vir no seu Marketplace, clicar bem aqui na bússola e pesquisar por Roblox Boy, do jeitinho que eu escrevi, bem aqui! E aí vai carregar esse personagem pra você tá coletando ele! Ele é grátis, tá? É só você clicar no botãozinho verde pra você comprar! Bom pessoal, então vamos primeiramente começar a comprando o acessório! Você vai pesquisar pelo jogo que se chama Dungeon Quest, pessoal! Este mapa bem aqui! Galera, já entrei dentro do mapa e a gente vai ter que encontrar uns negócios espalhados pelo mapa! Seria tipo um cogumelo ou um item ali espalhado! E eu vou mostrar aqui a localização deles pra vocês! Então é só você tá me seguindo aqui em todas as localizações! E pessoal, se você tiver alguns equipamentos pra equipar, tipo esses machados, essas coisas, é importante você tá equipando porque a gente vai precisar deles lá na frente! Então vamos primeiramente tá vindo nessa direção bem aqui! Chegando aqui nessa árvore, você vai encontrar esse tipo uma esmeralda, um diamante ali vermelho! Ele não dá pra clicar como vocês podem ver, mas é só você passar aqui por cima dele algumas vezes que já vai tá contando! Agora, pessoal, só me seguir para o próximo localização! E ó, pessoal, vocês vão passar por essas casinhas e vai vir nessa maior bem aqui, tá vendo que ela é em L? A gente vai tá descendo mais pra baixo e vai ver que tem esse buraco bem aqui, ó! Passa algumas vezes aqui em cima e aí já vai tá contando! Vamos para o próximo agora! O próximo já tá bem aqui na frente, é só você passar atrás dessa árvore! Agora vamos saindo em direção à ponte! E aqui, pessoal, você vai entrar debaixo dessa água, olha! E a gente vai tentar encontrar um buraco aqui, ó! Acho que é esse daqui! E aí você vai ter que entrar aqui dentro! Passa mais algumas vezes aqui por esse negócio, tá? Pra você ter certeza que você pegou, né? Pra não precisar voltar depois! E agora a gente pode tá saindo de novo! O próximo, pessoal, tá bem aqui atrás dessa árvore! Passe algumas vezes pra ter certeza que você pegou! Agora, pessoal, a gente vai em direção nesse portão bem ali na frente! E a gente vai vir nessa direção bem aqui que vai encontrar mais uma roxa! Chegando aqui, pessoal, tudo que a gente tem que fazer é tentar entrar ali dentro! Olha, você sobe aqui! E agora vamos fazer um parkourzito bem aqui dentro dessa caverna! Então bora lá! Beleza, pessoal? Fui tela transportada pra essa parte! E aí a gente vai ter que fazer um parkour bem aqui! A gente começa nessa parte bem aqui, olha! A gente começa aqui! E aí tudo que a gente tem que fazer é chegar no final, tá? É só você seguir o parkour até chegar lá em cima! Então bora lá! E a gente precisa chegar ali no finalzinho, pessoal! O parkour é bem rapidinho até! Só tem que tomar cuidadinho pra você não cair! Pronto, chegamos no final! É só você estar entrando aqui nessa porta! Vai devagar pra não cair! E aí você vai vir aqui, olha! Coletar o verde! Passe algumas vezes sobre ele e pronto! Tudo que eu vou fazer, pessoal, é estar saindo agora dessa caverna! É só você pular aqui embaixo, olha! Prontinho! Pronto! Cadê a porta? A porta é pra cá, olha! E a gente vai estar saindo da caverna! Pra gente voltar lá no início do mapa! Então bora lá! Beleza, pessoal? Eu voltei aqui lá pro início, tá vendo onde a gente tava? E a gente vai ter que vir de novo naquela pontezinha! Que é mais ou menos pra essa área daqui, tá? Então, pessoal, eu já tô aqui na ponte e a gente vai vir nessa direção bem aqui, olha! E aqui a gente vai precisar estar usando um código, tá? Então deixa eu vir pra essa direção bem aqui! E aqui a gente vai colocar o código que tá aqui! Cada pessoa vai ter um código diferente! No meu caso, o código é 5515221! E aí você põe o seu código e coloca em Enter! Agora, pessoal, a gente vai ter que tá derrotando um boss, tá bom? Então, pra isso eu vou começar aqui, ó! 4, 3, 2, 1! Eu não vou mostrar toda a batalha porque não é tão difícil, tá? A gente tem ali uma quantidade de tempo pra tá derrotando ele! Então vamos começar aqui, ó! Quebrando essa parte! Cuidado que, ó! Acontece isso, tá? Só que você só tem 3 vidas pra isso, tá? Vai ser difícil porque eu não sou muito boa ali na coisa do parkour, tá? Mas vamos tentar! E aí, pessoal, falando aqui pra vocês que eu fiz todo esse início, só que eu caí uma das vezes e meio que bugou! Não sei o que aconteceu, o jogo bugou! E aí eu não consegui fazer essa parte de novo, tá? Porque senão eu teria que voltar todo o passo a passo que eu mostrei anteriormente! Mas pra vocês entenderem, se você passar dessa parte, você vai ter um boss, tá? Vou pegar uma imagem na internet só pra vocês terem uma noção! E aí você tem que derrotar esse boss! Derrotando ele, você vai aparecer o emblema com o item! E pronto! Você já vai tá ganhando o seu item! Agora vamos para a parte da customização de novo! E vamos começar a fazer a nossa skin! Pra isso, vamos vir na opção de cabeças e corpos, na opção de skin! E vamos colocar aqui em started, tá? E aqui, se tiver no started, você coloca em advanced! Primeiramente, pessoal, vou deixar ele todo branquinho! E agora a gente vai vir na parte da Rye Leg! E aqui você vai colocar ou o preto ou o roxo, tá? Eu vou começar com o preto! Eu vou fazer o preto desse lado e o roxo deste lado! Agora, pessoal, vou tá colocando a outra cor que seria nas pernas esquerdas! Ou você põe essa tonalidade de roxo ou essa tonalidade de roxo! Eu vou colocar esse roxo, só que mais escuro! E vamos fazer a mesma coisa, só que agora na próxima, né? Que seria a parte ali do nosso braço! E agora eu vou colocar a cabeça! Você pode deixar assim! Mas eu vou tá deixando ela na cor preta, pessoal! E o tronco, que seria esse daqui, eu vou tentar deixar no marrom, tá? Ou você pode deixar nesse roxo daqui! Mas eu acho que no marrom fica melhor, tá? Se o seu marrom estiver mais pra cá, você tenta deixar ele mais preto possível! Tá vendo que se eu tento deixar ele 100% preto, ele fica assim? Então, ó, vai botando pro ladinho até ele desbugar! Pronto, olha! Fica quase na cor do preto! E agora, pessoal, a gente vai tá fazendo uma camiseta pro nosso personagem! Então, pessoal, tô aqui no Canva! Pra você criar um novo designer, você vai clicar bem aqui nesse botão roxo! E aqui, pessoal, você vai procurar pela opção do logo, que é essa bem aqui! E agora, pessoal, a gente vai vir, olha, nessa opção de elementos, essa opção bem aqui! E você vai clicar em formas, nesse quadrado aqui! Primeiramente, pessoal, você vai clicar e você pode tá colocando aqui a cor preta! E agora a gente vai pegar aqui pra mudar pra cor roxa! E a gente vai tá colocando a tonalidade do nosso roxo! Pessoal, se você não sabe se essa tonalidade tá certa, você vai fazer o seguinte! Você vai vir aqui no seu Roblox, vai dar um zoom, olha, no nosso roxo, tá? Pode ser assim, mais ou menos! E vai tá tirando um print! E aqui, pessoal, a gente vai dar um Ctrl V e vai aparecer a nossa imagem! Tá vendo que o roxo tá com outra tonalidade? Mas não precisa cortar não, tá, pessoal? Você vai dar um zoomzinho assim! E agora a gente vai pegar em editar imagem, opa, desculpa, na verdade, a gente vai clicar aqui no quadrado, que a gente vai mudar a cor, vai clicar nesse botão de adicionar uma nova cor, e clicar nesse pincel bem aqui, e vai tá selecionando essa cor! Pronto, agora a gente tá com a mesma tonalidade! E depois que você fizer isso, tenta deixar o mais certinho no meio possível, tá? Olha, pra que ele fique bem retinho! E depois disso é só você colocar em tá salvando, bem aqui na opção de baixar! Pessoal, agora você vai logar o seu Roblox, tá? Pelo seu PC, ou pelo seu navegador do seu celular! Se você tiver pelo celular, é só clicar nos três tracinhos aqui em cima e mudar pra versão do desktop! Depois é colocar na parte de criação, bem aqui em cima! Agora, pessoal, a gente vai colocar nessa segunda opção de criação, que seria o Create, e vamos colocar em Avatar Itens, que é essa opção! Depois nos clássicos! E colocar em Classic T-Shirt, colocar em Upload, e aqui, pessoal, a gente vai tá fazendo o Upload lá da imagem que a gente acabou de pegar! Agora você pode colocar o nome, e depois eu vou colocar aqui em Upload, vamos ver se vai ficar certinho! Prontinho, pessoal! Agora aqui no Roblox, pessoal, a gente pode já vir aqui na parte da customização, e na opção de roupas, que é essa segunda opção, e na Classic T-Shirt! Às vezes ela demora um pouquinho pra tá logando, tá? Mas não tem problema nenhum! E aí você vai poder tá equipando a nossa camiseta! E olhem só que da hora que ela ficou! Ela ficou um pouquinho mais escura, né, do que a cor que tá, então a gente vai tá mudando um pouquinho a tonalidade dos nossos braços, tá? Então eu vou vir aqui na parte de skin de novo, na Left Leg, e a gente vai deixar ela indo um pouquinho mais escura, então vamos tá mudando o bracinho também! Prontinho, pessoal! Agora a gente vai tá mudando o corpinho dele, tá? Eu só coloquei esse corpinho pra gente poder ficar sem nada, porque a gente vai deixar ele todo quadrado, porque senão ele fica meio bugado, tá vendo? Pra isso, a gente vai vir aqui na opção do torso, e tudo que a gente tem que fazer, pessoal, vai tá desequipando aqui essa opção! Pronto! Agora ele vai ficar quadradão! E vamos fazer agora o mesmo processo para os braços, tá? E também as perninhas, então vamos tá desequipando 100% do nosso personagem! Vamos soltar só essa parte! E pronto, pessoal! Ficou bem assim! Olha só como tá ficando top! E agora pra finalizar, a gente só precisa colocar o nosso acessório de cabeça! E, pessoal, esse daqui é o chapéu! Sério, olhem só que da hora ficou com ele, galera! Eu gostei demais dessa skin! Então, galera, comentem aí o que vocês acharam dessa skin, e se vocês também gostaram assim como eu! Espero muito que vocês tenham gostado! Super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!